e fala galera beleza para chegar com mais um vídeo vamos fazer um episódio da sacerdote assim de split black flag para galera esse episódio vou focar vamos focar mais em destruir os fortes estresse forte aqui e esse daqui e aí depois a gente volta para as missões beleza o restante do mapa já tá tudo limpo tudo feito só faltou alguns pontos fazer 100% esses dois pontos aqui faltou uma coisinha outra esse foto as notas musicais esse aqui faltou é esse tem mais coisas para fazer então vamos limpar esses dois aqui que é faltar só dois só aí no próximo episódio a gente volta das missões Beleza vamos nessa já deixa o like para fortalecer o canal se inscreva-se no pão escrito e bora para o jogo é um caçador atrás da gente aqui eu vou ter que recarregar isso aqui será que aqui tem loja não tem precisava recarregar a munição do navio o que começa a ir e deixa eu ver onde que eu posso ir aqui o problema é que é ficar longe né é isso mesmo ponto mais perto e vou para cá a carregar a munição sem um morteiro fica difícil precisa desaparecer você requer minhas serviços Se inscreva no canal. 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 Caramba, onde que eu subo aqui? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. 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 Eles estão esforços, dispara, senhor! Não aguarde de ordem! Fogo! Onda perigosa, este modo! Fogo! Fondo para atirar, senhor! É, capítulo, disparo um certeiro ali! É o teu sinal, capitão! Fogo! Ele é vulnerável ali, capitão! Segurai-vos! Segurai-vos! Tornado! Tornado, capitão! Vai serrotá-lo assim! Ele é mais frango ali, capitão Sure gonna happen Nice Vai, Rath, que a onda chega Vai, Rath Tirar as pernas do vento Onda perigosa, ajuste de gordo Logo enorme, a bombardo Elevar aos bastos e risar Soltar e ajustar E saia os punhos de vela Amarra e firme esses escotas Vamos lá Liga mais um para a conta O cara não tem que ser chato Não tem que ser chato Não tem que ser chato É isso É isso Ele está fazendo Ele está fazendo Não tem que ser chato Não tem que ser chato Não tem que ser chato Caraca, vamos lá Droga Droga Não quer pular Nice! Pelo menos limpou o tempo. Agora sim! Ah, eu tiro aqui agora também, tinha errado o segundo tiro Caramba, esses caras grandes tão chatos Caramba, os caras tão lá em cima, velho Que lugar grande Que lugar grande Que lugar grande Mata o cara, velho O cara quase caindo, cai também Espero me recarregar Só Apenas negócios Esse porte é grande Falta um monte Tô com os caras E a E aí O A E aí clara fica soltando só dois só para destruir O próximo episódio a gente faz missão Nessa missão que está logo aqui Eu ia mostrar pra vocês um mergulho Só que o mergulho demora muito, galera Então vamos, o próximo a gente faz a missão Se caso o próximo episódio Dessa missão for rápida Aí eu mostro um mergulho pra vocês também O mergulho é demorado, o episódio já ficou grande já Mas valeu, galera É isso aí, até o próximo episódio Deixa o like aí pra fortalecer o canal Se inscreva se não for inscrito E até o próximo episódio, galera Um grande abraço, até mais